Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode falar Todo mundo junto, gente, tem que soar, vamos nessa 1, 2, 3, 4 Tem que correr, tem que soar, tem que malhar, vamos lá Buscuração, respiração, atropa, vamos lá Tem que enxergar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá 1, 2, 3, é sem parar, faz uma vez Quero chegando, quero sentir legal, não quer jogar o sol Com minha vida, de um dia mais, de um dia mais, de um dia mais Quero chegando, quero sentir legal, não quer jogar o sol Com minha vida, de um dia mais, de um dia mais Tem que enxergar, vai ser, por mais Tentar sobre o sol, tem que enxergar, vai ser, mas Tentar sobre o sol, tem que enxergar, vai ser, mas Se mostrar, tem que ser, Deus do céu na terra Tentar sobre o sol, tem que enxergar, vai ser, mas Tentar sobre o sol, tem que enxergar Tentar sobre o sol, tem que enxergar, vai ser, mas Tentar sobre o sol, tem que enxergar, vai ser, mas Vem, 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 vem Vai ser uma estrela sobre o sol estrelar Vai ser mais bem grande do que o sol se mostrar Vai ser Deus do céu na terra Vai ser mais bem grande do que o sol se mostrar Tem que correr Tem que malhar Musculação, respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois, três É sem malar Tem que correr Tem que suar Musculação Algo no comando Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois, três Quase uma vez Vamos lá, vamos lá Vamos nessa aí Não pode falar Vamos juntos Tem que suar Vamos nessa Um, dois, três 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 Um, dois, três